Soltou o manto de estela, Roma bela me pare. Revolução e Mulheres Elas fizeram greves de braços caídos. Elas brigaram em casa para ir ao sindicato. E a juntam. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas souberam dizer salário igual e creches e cantinas. Elas vieram para a rua de Encarnado. Elas foram pedir para ali uma estrada de Alcatrão. E canos de água. Elas gritaram muito. Elas encheram as ruas de cravos. Elas disseram à mãe e à sogra que isso era de antes. Elas trouxeram alento e sopa aos quartéis e à rua. Elas foram para as portas de armas com os filhos ao colo. Elas ouviram falar de uma grande mudança que ia entrar pelas casas. Elas choraram no cais agarradas aos filhos que vinham da guerra. Elas choraram de ver o pai agarrear com o filho. Elas tiveram medo e foram e não foram. Elas aprenderam a mexer nos livros de contas e nas alfaias das herdades abandonadas. Elas dobraram em quatro um papel que levava dentro de uma cozinha laboriosa. Elas sentaram-se a falar à roda de uma mesa, a ver como podia ser sem os patrões. Elas levantaram os braços nas grandes assembleias. Elas costuraram bandeiras e bordaram a fia amarela de pequenos forças e martelo. Elas disseram à mãe, segura-me aí os cachorros, senhora, que a gente vai da caminhoneta a Lisboa dizer-lhe como é. Elas vieram dos arrabaldes com o fogão à cabeça ou cobraram a parte de uma casa fechada. Elas diziam-me tu às pessoas com estudo e aos outros homens. Elas iam e não sabiam onde, mas queriam. Elas acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o café esfriado. São elas que acordam pela manhã as bestas, os homens e as crianças atornecidas. Aplausos. 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 Aplausos.